Cheguei em casa Não era nada Eu comi colorau no macarrão Mas não era batom Mas não era batom O colorau tava no canto da boca A mulher ficou louca A mulher ficou louca Ela falava e eu fiquei calado Chorava e jurava que alguém tinha me beijado O colorau tava no canto da boca A mulher ficou louca A mulher ficou louca Ela falava e eu fiquei calado Chorava e jurava que alguém tinha me beijado Uau, uau Não foi um beijo, foi um colorau Uau, uau Não foi um beijo, foi um colorau Cheguei em casa com a camisa manchada Mas não era nada Mas não era nada Eu comi colorau no macarrão Mas não era batom Mas não era batom Cheguei em casa com a camisa manchada Não era nada Mas não era nada Eu comi colorau Eu comi colorau no macarrão Eu comi colorau no macarrão Mas não era batom Mas não era batom O colorau tava no canto da boca A mulher ficou louca A mulher ficou louca Ela falava e eu fiquei calado Chorava e jurava que alguém tinha me beijado O colorau tava no canto da boca A mulher ficou louca A mulher ficou louca Ela falava e eu fiquei calado Chorava e jurava que alguém tinha me beijado Uau, uau Não foi um beijo, foi um colorau Uau, uau Não foi um beijo, foi um colorau O colorau tava no canto da boca A mulher ficou louca A mulher ficou louca Ela falava e eu fiquei calado Chorava e jurava que alguém tinha me beijado O colorau tava no canto da boca A mulher ficou louca A mulher ficou louca Ela falava e eu fiquei calado Chorava e jurava que alguém tinha me beijado Uau, uau Não foi um beijo, foi um colorau Uau, uau Não foi um beijo, foi um colorau